Chico, boa noite. Qual a probabilidade da Honda errar a mão no preço da CB300 nova e acabar sendo atropelada pela Yamaha, na sua opinião? A probabilidade é grande da Honda errar a mão no preço da CB300F. A probabilidade é grande porque a Honda sempre erra na mão nos preços. Ela sempre abusa porque ela detende mais de 80% do mercado e ela pode fazer o que ela quiser. Inclusive ela pode mandar no mercado e dizer assim, se ela quiser baixar o preço de tudo, vamos baixar o preço e vamos ferrar todo mundo. Ela pode fazer isso. Mas agora ela sabe que ela está com a faca e o queijo na mão e ela não vai baixar preço. A Honda pode fazer isso. Ela pode chegar e dizer assim, vamos vender agora a CB300F a R$ 25 mil. Preço de concessionário. Lá no final. Ela pode fazer isso. R$ 24, R$ 25. Ou seja, bota o mesmo preço lá de Cinderela. R$ 19.500 e pouco da CB300F e no concessionário os caras botam lá R$ 24, R$ 25 mil. Lascou-se. Aí a Yamaha ferrou. Lascou. A Yamaha vai ter que baixar o preço. A Honda pode fazer isso. Ela pode mesmo. Ela tem condições. Mas ela não vai fazer isso. Por quê? Porque ela não quer. Ela não precisa. Ela tem condição de vender a moto do preço que ela quiser. Porque tem gente que paga. E tem gente que não tem opção. Por quê? Porque a Yamaha não está em todos os lugares do Brasil. A Yamaha está em poucos lugares do Brasil. A Honda está em praticamente todos os lugares. Então eu acho muito difícil a Honda botar um preço igual ao da R$ 250. A Honda não vai fazer isso. Em relação a Yamaha, eu acho muito difícil a Yamaha, pelos mesmos motivos que eu citei, a Yamaha bater venda da CB300F. Por quê? Não vai fazer isso. Primeiro, a moto é inferior à CB300F. Isso é fato. A FZ25 é inferior. Tem menos potência, tem menos torque. É uma moto boa pra caramba, durável pra caramba, mas equivalente em relação à durabilidade, à qualidade. Só que quando a gente vai para a CB300F, a Honda botou para lascar. Realmente a Honda subiu um degrau. Ela melhorou a potência. E significativamente. Porque 4 cavalos, galera, que eu vou arredondar aqui, é bastante coisa quando se fala em moto de baixa cilindrada. Então, eu não acho que a Yamaha vai passar venda. Muito pelo contrário. Até porque a novidade, CB300F, o brasileiro gosta disso, paga por isso. E vai ter muito consorciado aí, que já está em consórcio em andamento da CB250F, que vai converter-se para uma CB300F pagando mais por isso. Por isso que os consorciados vão se lascar. Porque vai aumentar o preço de tudo. Da parcela, tudo. Porque quem estava no consórcio da CB250F vai migrar automaticamente para uma CB300F. Então, não. Não acredito que a Yamaha passe venda da Twister nova. Não. Mas a Yamaha vai ter que se mexer. De alguma forma. Reduzindo o preço. Ou mantendo o preço lá abaixo. E a Honda vai praticar, na minha opinião, entre R$ 28 mil e R$ 30 mil essa moto. Ela não vai praticar preço anterior da CB250F Twister. Não vai. Mas aí, o mercado, a Honda é líder. Ponto. Ela vai vender como sempre vendeu. Essa moto vai ser um sucesso de vendas. A gente só tem que agora aguardar como é que ela vai se sair na qualidade. Se a Honda manter a qualidade desse motor 250, palmas para a Honda. E por isso que eu não vou dizer, ah, é porcaria, é C-bomba, nova C-bomba. Não, gente. Não vou fazer isso. Eu estou olhando com muito bons olhos essa moto. E tendo as melhores... A melhor expectativa possível dessa moto. Porque eu acredito, sim, que a Honda aprendeu com os erros do passado. E eu dou esse voto mesmo. Porque, pô, gente. Eu não acredito que eles vão cometer o mesmo erro da C-bomba lá. A CB300R lá do passado. E vai vender bem. Vai vender bastante. Porque é uma moto repaginada. Interessante. Agora, quem tem que correr atrás de prejuízo é a Yamaha. Porque essa moto vai vender por si só. Mesmo se ela cobrar 30 mil, 28 mil, vai vender feito água. Porque o brasileiro acredita que Honda é Honda. Mas, paga. Pelo que a Honda definir. Esse é o problema da... Assim, vocês sabem a diferença? Eu estou elogiando a Honda pela mudança da moto. Mas, se o brasileiro tivesse uma noção maior do que ele paga. Não vou pagar por isso. A moto é boa? Poxa, atualizou? Atualizou. Mas não vou pagar por isso. Não vou. Não vale. A Honda não aumentaria o preço. Lá fora, a Honda não faz isso. Ela não consegue fazer isso. Porque o consumidor de alguns países... Claro, países desenvolvidos. O consumidor de países desenvolvidos, eles têm noção de que eles detêm o poder. Do mercado. Eles dizendo, não, não vou pagar por isso. Eu vou continuar na FZ25. Mas, o Brasil, ele tem várias questões. O Brasil é um país continental. Nós temos lei Ferrari. Os impostos são absurdos. Nós temos um monopólio. Enfim. Que atrapalha todo o mercado. E aí, faz com que a Honda, ela defina os preços. E o brasileiro continue sendo trouxa. Só acreditando que Honda é Honda. Mas, são duas coisas diferentes. Uma coisa que eu bato palma pela moto. Mas, eu acredito que o brasileiro continua sendo gado. Acreditando que, se a Honda botou o preço mais alto. Ah, eu vou pagar porque Honda é Honda. E aí, o cara paga mesmo. Aceita. E a Honda continua tocheando lá o manjubão. No consumidor brasileiro. Claro que não são todos, né? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.